Olá, sejam muito bem-vindos ao novo Ensino Médio de São Paulo, aqui no CMSP. Eu sou o Tony, seu professor de Conexão Empreendedora. Lembrando que esse componente curricular, ele faz parte da unidade curricular Educação Financeira Sustentável, que por sua vez faz parte do aprofundamento Matemática Conectada. Então, se você escolheu Matemática Conectada, o lugar é aqui. Lembrando que nós temos, além deste componente, outros três componentes aí, né? A importância da mídia na vida do jovem, educação financeira, nós temos também fenômenos físicos, como a professora Vivi, que esteve conosco aí na nossa última aula, né? Lembrando que nós estamos aqui em uma aula chamada CEI, né? Semana de Estudos Intensivos, em que a gente vai fazer uma revisão de alguns pontos relacionados às aulas da primeira tarefa, do primeiro bimestre aí. Então, tenho certeza que vocês vão curtir bastante aí, porque a gente vai rever coisas bem legais aí. E também pontuar alguma coisinha nova, né? Então, vamos lá. Na tela pra vocês, tá aí, ó. Eu sou um empreendedor, parte 1 de 2, né? Que é a nossa CEI. Então, vamos lá. Lembrando, né? O que é o empreendedorismo, né? Empreendedorismo é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções, investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade, que pode ser um negócio, um projeto ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano das pessoas. Quem é o empreendedor? O empreendedor é a pessoa que coloca tudo isso em prática, né? Ou seja, é a pessoa que tem essa capacidade de identificar problemas, oportunidades, desenvolver soluções, né? E exemplos de empreendedores de sucesso não faltam. Na última aula que nós tivemos aí, relacionadas ao desenvolvimento 1 e 2, a gente viu aí alguns empreendedores de sucesso, comentamos alguns outros também, fizemos algumas avaliações relativas a isso, falando sobre curadoria também, muito interessante. Então, vamos lá. Como que a gente começa essa aula? A gente começa essa aula falando o seguinte, você já ouviu falar sobre branding pessoal? Olha que palavra bonita, que expressão bonita, o branding pessoal. Gostou, Flávia? A Flávia, seja muito bem-vinda a essa aula, Flávia. Acabei esquecendo de falar de você e esqueci também de fazer minha audiodescrição, né? Sou um homem de estatura mediana, sou pardo, tenho os cabelos pretos, um pouco grisalhos, tenho uma barba grisalha próxima do peito, tenho dois pírcings no nariz, brincos nas duas orelhas e pírcings também, tenho os braços tatuados, uso óculos e tenho tatuagem nos dois braços. É isso aí, tô de camiseta branca. Acho que eu falei duas vezes a tatuagem, mas não tem problema não. Só pra vocês lembrarem que eu sou lindíssimo assim como vocês são também. Bom, então vamos lá, gente. Ó, falando sobre branding pessoal, olha, eu prefiro chamar pessoas que falem assim com mais propriedade a respeito disso, que a gente vai aprendendo cada vez mais. E por isso, a gente vai passar aí um vídeo falando sobre os cinco mitos do branding pessoal. Mas fica tranquilo porque ela vai explicar pra gente aí do que que se trata esse branding pessoal. Outra coisa que é importante falar pra vocês é que todos os vídeos que são apresentados nesse componente, né, todos os vídeos apresentados nesse componente são vídeos que são liberados, né, por direitos autorais e tudo mais. E vocês podem fazer pesquisas também a respeito desses termos em outros vídeos, porque nós não podemos passar aqui. Mas você pode assistir na sua casa pra complementar mais ainda as informações que são dadas pra vocês. E sigam esses canais que são indicados também, porque são canais muito bacanas, que dão dicas muito legais. E são canais que apresentam de uma forma, assim, muito simplificada aquilo que nós queremos aprender. Então vale a pena conferir, vale a pena seguir, apertar o sininho lá, como eles falam mesmo, pra gente ir aprendendo cada vez mais a respeito de empreendedorismo, entre outras coisas. Então vamos lá pro vídeo, então? Bora lá! Você já me viu aqui falando muito sobre um tema chamado branding pessoal, a maneira de você se posicionar, né, se colocar como uma marca, a marca você no mercado. Mas tem muito mito rolando por aí, gente. Muita gente vem me fazer algumas perguntas que eu falo, Não, pelo amor de Deus, você não precisa pensar assim. E hoje eu vou contar quais são os 5 maiores mitos sobre branding pessoal, na minha humilde, ou nem tão humilde assim, opinião. Primeiro explicando um pouquinho pra você o que é esse tal de branding pessoal, né? Ele nada mais é do que você se posicionar como uma marca. Você olhar pra si mesmo e pensar em quais seriam os possíveis rótulos que as pessoas colocariam em você e como se aproveitar disso pra criar uma estratégia e criar uma reputação que te interesse. Dito isso, eu quero falar sobre alguns dos maiores mitos sobre esse tema. E o primeiro deles é que é um modismo. Não, gente. Branding pessoal não é um modismo. É uma coisa que existe desde os tempos imemoriais. Talvez não com este nome. De Carmen Miranda, Cid Moreira, passando por Oscar Niemeyer. Essas pessoas, elas deram marcas de si mesmas. Tem tantos exemplos de pessoas que conseguem se tornar marcas. Só que isso acontece desde lá atrás, gente. Então não dá pra dizer que branding pessoal, que pensar em si mesmo como uma marca, capaz de vender produto, serviço ou vender até sonhos. É uma coisa que já existia. A única diferença é que hoje a gente tem várias ferramentas, várias estratégias novas pra usar esse tal de branding pessoal também nas redes sociais. Então não dá pra dizer que é só modismo. Reputação é uma estratégia pra criar uma reputação. É uma coisa que existe lá desde os tempos imemoriais. Segundo mito sobre branding pessoal, não é pra tímido. Gente retraída não pode fazer. É só pra quem é expansivo, pavan, uuuh. O tímido, ele também tem uma marca. Todo mundo pode fazer branding pessoal. Porque em última análise você já tem o seu branding, entende? Você já tem uma marca. Porque as pessoas já te percebem de alguma maneira. Não só pela sua aparência, como pela maneira como você se porta, pela maneira como você trabalha, etc. Então você já tem a sua marca. Você já é a marca você. É que a partir do branding você pode começar a trabalhar isso com um pouquinho mais de consciência. E se você for tímido ou se você for tímida, tudo bem, gente. De repente isso faz parte do seu branding. Isso pode ser um charme, isso pode ser uma coisa misteriosa. Isso dá pra ser usado de várias maneiras. Então não se limite só pela sua timidez. Terceiro mito sobre branding pessoal. Isso aí é coisa pra quem quer ser blogueiro. Isso aí é coisa pra quem quer ser influencer. Se eu não quiser, não serve pra mim. Gente, é claro que os blogueiros, é claro que os influencers, as pessoas que querem trabalhar com rede social, elas se beneficiam muito de fazer um processo de branding pessoal. Não porque necessariamente isso vai trazer números, mas porque isso vai criar consistência. A partir do branding pessoal, a pessoa consegue criar um caminho, ser reconhecida em alguma área. O branding pessoal, gente, ele serve muito bem pra quem tá, por exemplo, no meio corporativo. Ele serve pra qualquer tipo de profissão. Porque em última análise, ele te ajuda a tomar consciência de como tá sendo visto e melhorar essa imagem. Pra que isso te traga mais jobs, pra isso te trazer mais reconhecimento, as pessoas entenderem todo o seu potencial. É como se você desse um empurrãozinho pras pessoas entenderem qual é a sua melhor versão e quais são as suas maiores habilidades. Então, não é enganar ninguém, é simplesmente elevar o que você tem de mais bacana. Comunicar isso pras pessoas, porque às vezes você é incrível e as pessoas não tão sabendo, elas não são obrigadas a adivinhar. E isso serve pra qualquer profissão dentro ou fora de rede social. Gente, esse negócio de que branding é só pra influencer, mentira, não é. Branding é pra todo mundo, branding é pra mim, branding é pra você também. Mito 4 sobre branding, pessoal. Aí eu vou precisar abandonar as coisas que eu gosto, eu vou ficar numa prisão. Eu não vou mais poder fazer tudo o que eu gosto, eu vou ter que escolher. Claro que quando a gente fala de branding, pessoal, a gente fala em encontrar um nicho, encontrar um diferencial, tentar encontrar aquele seu borogodó, aquela situação específica que as pessoas te reconheçam. Por quê? Quanto menos coisa você comunicar, mais fácil vai ser as pessoas lembrarem de você. Se eu falar que eu sou coach e ponto, eu sou coach, é mais fácil as pessoas entenderem. Se eu falar que eu sou uma coach de branding e produtividade, é mais fácil ainda, porque eu nichei, porque as pessoas vão entender a minha especificidade. Então isso acaba funcionando muito bem. Mas não, eu discordo disso. Eu acho que muitos profissionais às vezes deixam as pessoas loucas, falando que elas precisam escolher um nicho muito específico. E de repente você é uma pessoa um pouquinho mais multi. Eu já até fiz um vídeo sobre isso, sobre essa questão do multi carreira. Dependendo do seu perfil, você tem mais de uma coisa que você atua e você ama, e você pode ser boa, pode ser bom, e você pode também ser reconhecido ou reconhecida nessas áreas. E tudo bem. É claro que talvez aí o seu trabalho de branding pessoal vai ser um pouquinho mais demorado, porque talvez se você for comunicar várias coisas, as pessoas vão ter um pouquinho mais de dificuldade de entender. É uma linguagem um pouco mais específica que você tem que usar. Você tem que bater mais na tecla e assim por diante. Então talvez esse trabalho vai ser um pouquinho mais hard work, um pouquinho mais difícil. Mas não significa que seja impossível. Então é um grande mito. Além do que, você pode ter várias áreas de atuação e comunicar só algumas. E bater na tecla de algumas. E continuar fazendo ali as outras coisas que você ama. O branding, gente, eu sempre digo isso. Ele não é pra ser uma camisa de força. Eu acho que esse é um entendimento antigo e ultrapassado do que é o branding pessoal. O branding pessoal bem feito, você como marca, é pra ser uma coisa que te libere. Eu digo que é mais pra ser, sabe, quando você tira aquele sapato apertado, do que quando você põe o sapato apertado. Então essa é uma mentalidade que eu quero trazer pra você. Se libera disso e vamos trabalhar da melhor maneira possível. E o quinto mito tem a ver com o quarto, que é essa história de eu vou perder a minha espontaneidade. Muita gente já veio me perguntar sobre isso. Então eu não vou mais poder ser espontânea. Eu vou ter que, de repente, pensar em absolutamente tudo que eu tô fazendo, porque agora eu tenho uma marca pra zelar. Gente, é claro, quando você pensa, por exemplo, em artistas ou em pessoas que ficam muito famosas, elas às vezes começam a ficar meio, né, ali travadas, porque elas acabam fazendo o tal do media training, né, um treinamento de mídia. Com você não vai acontecer exatamente a mesma coisa. Mas, de fato, o branding pessoal, ele pressupõe um pouquinho de filtro. Esse filtro não é pra você não falar o que você pensa, mas é pra você ter consciência do que você diz. Você entende a diferença? Você quer falar de política na rede social? Pode falar, você tem liberdade de expressão, pelo amor de Deus, faça o que você quiser. Mas saiba que isso gera interpretações. Então é você ter consciência da sua fala. Você ter consciência do que a sua espontaneidade pode te trazer de bom e de ruim. Porque, de repente, seu branding é todo focado em você ser uma pessoa absolutamente espontânea. As pessoas amam isso e dá super certo. Ó, vamos lá. De repente, você passa do ponto. Você é uma pessoa que não tem controle emocional, por exemplo, e isso é percebido de uma maneira negativa. Uma maneira que te traz frutos não tão bacanas assim. Então é melhor começar a pensar sobre isso. Você entende a diferença? Então você não tem que perder a sua espontaneidade. O branding pessoal vai sim te orientar a pensar melhor na sua comunicação. Então acaba sendo uma comunicação um pouco mais controlada. Uma comunicação mais pensada, mais consciente. Esses foram os cinco mitos que eu mais vejo, mais escuto, mais sou perguntada sobre branding pessoal. Espero que você tenha gostado dessa história dos mitos e que você goste desse assunto. Tem curso online sobre esse tema, tem curso presencial, tem muita coisa. Acompanha no meu site brufiorete.com.br barra agenda e várias outras coisas que vão aparecer aí na sua tela, nas minhas redes, principalmente arroba brufiorete, que é onde eu estou ali no Instagram. A rede que eu mais costumo usar, inclusive, para fazer o quê? O meu branding pessoal de uma maneira espontânea, porém, levemente pensada, né, gente? Que a gente não é o quê? Palhaça, né? É isso. Eu te vejo aqui na próxima terça-feira, hein? Muitos beijos. Eu gostei muito desse vídeo. Tenho certeza que você gostou também falar sobre branding pessoal. Você já tinha ouvido falar nisso? Então, eu pontuo algumas coisas que são interessantes nesse vídeo. O primeiro deles é ela falar, né, sobre a importância mesmo desse branding pessoal e levar em consideração que a ideia de branding pessoal não é só para quem é influencer, né? Então, você precisa criar um perfil para que as pessoas te reconheçam dentro do seu negócio ou dentro da carreira que você escolheu seguir, escolheu traçar. Por exemplo, quando você me vê dando aula para você, você pensa no professor Tony. Ah, o professor Tony é do Centro de Mídias, né? Ele dá aula de matemática para usando sinais e ele também dá aula de conexão empreendedora. Porque esse é o branding que eu vendo para vocês aqui no Centro de Mídias. Mas eu sou escritor, cantor, compositor, eu faço trabalho de gravações para várias editoras também. Eu sou cerimonialista, eu trabalho com música. Mas isso você não sabia. Porque o que eu quero vender para você é o que te importa nesse momento, entende? Então, sim, você pode trabalhar aí, ser um multitarefas, né? Um profissional multi, mas você precisa pensar exatamente naquilo que você quer vender e para que público você quer vender. E é importante o branding pessoal. Pensa que você vai abrir uma sorveteria perto do seu bairro. E você não fez essa ideia do branding pessoal e as pessoas te veem como uma pessoa, vamos dizer assim, antipática. Será que as pessoas vão ir na sua sorveteria, tomar um sorvete e ver a sua cara sabendo que você não é um cara que trabalhou essa ideia do branding pessoal? É importantíssimo, né? Lembre-se que uma das características do empreendedor é a persuasão, né? Então, lembra lá das 10 características do empreendedor pelo Sebrae. A persuasão está lá também, tá certo? Então, tome bastante cuidado com isso porque é importantíssimo. As pessoas normalmente, elas buscam serviços, elas buscam produtos onde elas se sentem seguras, onde elas sentem confiança, onde elas se sentem confortáveis também. Então, isso é muito importante. Outra coisa que é interessante pontuar aí nesse vídeo é a respeito da questão da opinião das redes sociais também. A responsabilidade do que se fala, né? Lembrando que tudo aquilo que você escreve, né? Toda ação tem uma reação, né? Já diz aí as leis de Newton, tá certo? Então, preste muita atenção. Se você não gosta de ser rechaçado por aquilo que você escreve, então pensa direitinho sobre aquilo que você escreve. Ou então não escreva, porque tudo aquilo que você escreve em rede social, você, no momento em que você escreve, você já está dando liberdade para as pessoas comentarem, tá certo? Então, esteja preparado para tudo isso e sempre pense que tudo aquilo que você escreve em rede social define o seu perfil para a comunidade onde você mora, a comunidade em que você quer fazer parte. Então, tome muito cuidado aí, tá certo? Vamos continuar? Olha, de olho na tela. A gente vai retomar algumas coisas aí junto com o Helder. Seja bem-vindo, Helder, na nossa aula mais uma vez aí. Olha só, que bacana. Gente, o Helder, eu tenho certeza que o Helder, ele é um empreendedor também, né? Porque ele tem um projeto de vida, não é, Helder? Se você tem um projeto de vida, o projeto de vida, ele é um empreendimento. Não importa se você quer abrir uma empresa ou se você quer seguir alguma carreira. A gente vai ter umas aulas muito legais sobre pessoas que viajam. E viajam não só para conhecer e passear e se distrair, não. Viajam mesmo para criar uma bagagem sólida de conhecimento, conhecer outras pessoas, outras culturas também. E isso acaba enriquecendo aí o trabalho que ele executa nesse exato momento. Você conhece essas duas pessoas, eu tenho certeza que você vai gostar muito desse papo. Vai ser muito legal. É aula do dia 26 de abril. Então, confere lá que vai ser muito legal essa aula. Nós vamos ser também no dia 25 do 4, uma aula muito bacana sobre uma instituição. A gente vai falar sobre serviço social. Uhul! Finalmente, né? Uma instituição social que é lá de Guaianazes. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante porque é extremo leste, é gente da gente. A gente vai perceber que dá para empreender também dentro do serviço social. Então, a primeira pergunta que nós temos aí, você vai lembrar dessa pergunta? Essa pergunta, ela é uma perguntinha que apareceu nas tarefas de vocês, né? Então, o que que diz aí, ó? O empreendimento de sucesso necessariamente precisa gerar lucro pessoal. Quando a gente fala de lucro pessoal, eu estou falando de dinheiro mesmo, né, pessoal? Quando a gente pensa em abrir um empreendimento, a primeira coisa que vem na cabeça, montar uma lojinha de capa de celular, conserto de celular. Ah, vou abrir uma lanchonete. Ah, eu vou abrir uma pizzaria, um bar. Eu vou abrir um salão de cabeleireiro, né? Então, tem muita gente que sempre pensa em gerar lucro. E aí, a pergunta que vem é essa, né? Quando nós pensamos num empreendimento, necessariamente nós estamos falando de um projeto que vai gerar lucro financeiro para você. E aí, essa questão, ela é verdadeira ou ela é falsa? Dá uma olhada de novo na tela, olha lá. Um empreendimento de sucesso necessariamente precisa gerar lucro. Bom, para a gente responder essa pergunta, vamos retomar alguns pontos que a gente já viu durante as nossas aulas. Então, vamos lá. Primeira coisa, ó. Olha o tema, você lembra desse slide, ó? Empreendedor só pensa em dinheiro? Então, olha só. Existem três tipos de empreendimentos, né, como eu já expliquei para vocês. O primeiro deles é o empreendimento clássico. O empreendedorismo clássico é projetado para gerar lucro financeiro, né? Então, desde o início, a expectativa é que o empreendedor e seus investidores obtenham algum ganho financeiro pessoal. O lucro é a condição essencial para um empreendimento sustentável. Óbvio. Se você monta um empreendimento e esse empreendimento não gera lucro, vai chegar um momento que você vai tirar tanto dinheiro do seu bolso que o empreendimento não vai se autossustentar e ele vai à bancarrota, ou seja, ele vai falir, assim como faliu o empreendimento do Marcos. Lembra do empreendimento do Marcos? Sempre falando desse empreendimento, porque foi o nosso estudo de caso, né? Sucesso é aqui era o nome do empreendimento, você lembra disso, né? Ele abriu uma loja de imóveis e ele fez tudo errado, né? Então, não gerou lucro, como não gerou lucro, não entrou dinheiro no caixa da empresa, essa empresa acabou ficando sem nenhum tostão, ela acabou falindo, ela teve que fechar as portas, tá? Então, o empreendimento clássico, sim, é um empreendimento que necessariamente visa gerar lucro para você e para os seus associados, os seus investidores. E aí nós temos um segundo tipo de empreendimento, ó lá, o empreendimento social. Na tela para vocês, ó. A proposta de valor do empreendedorismo social é planejada para uma população carente ou altamente desfavorecida, sem recursos ou influência para conseguir transformar sua vida por conta própria. Porém, um empreendimento social pode gerar renda e pode ser organizado com fins lucrativos. Pode sim, tá certo? Então, quando a gente fala do empreendimento social, a gente não está montando um empreendimento para nós, necessariamente. Nós estamos montando um empreendimento para um grupo, pessoas que são desprivilegiadas, pessoas que são desfavorecidas. Ou seja, pode ser um empreendimento para gerar emprego, né? Pode ser isso, sim. Você pode criar uma cooperativa de artesanato, você pode criar aí uma empresa de alimentícios e chamar a comunidade para trabalhar com o intuito justamente de gerar renda para essas pessoas que vão trabalhar dentro desse empreendimento social. Tá certo? Então ele pode gerar lucro também, mas o lucro não é para você. Você está criando um empreendimento para terceiros, né? Para uma população carente, está bem frisado aí na tela, em azul, né? Olha lá, para uma população carente, tá bom? Muito bem. E o terceiro tipo de empreendimento é o serviço social. A assistência social é uma resposta a um problema social identificado. Ah, falta de luz, falta de segurança, falta de escola. Ah, vamos diminuir o analfabetismo na nossa comunidade. Várias coisas. Então a gente percebe que, como se trata de uma resposta a um problema social identificado, a gente já percebe que não vai gerar lucro. Na verdade, os lucros são diferentes, não é financeiro, né? A gente vai agregar valor para uma comunidade, a gente vai resolver um problema já identificado, e isso pode ser utilizando mesmo a mão de obra da comunidade, ou até mesmo acionando aí os poderes aí que são responsáveis a resolver esse problema. Tá certo? Continuando a ler, olha lá. A assistência social normalmente precisa atrair recursos e sofre com sua vulnerabilidade. É, dependendo aí do problema que você vai ter, você vai precisar de parceiros, que podem ser empresas que vão investir tempo, profissionais e dinheiro aí para lhe ajudar. Sem uma base forte de apoio contínuo que mantém a assistência social, ela é naturalmente mais frágil. Normalmente, quando nós falamos de serviço social, sempre nós vamos precisar da busca de parceiros para que esse empreendimento seja sustentável, tá bom? Então ele vai precisar de pessoas que investam ali para que funcione. Você vai perceber que, tanto no empreendimento clássico, não necessariamente você precisa fazer tudo lá dentro, né? No caso do serviço social, não é diferente. Então, não necessariamente você precisa fazer tudo lá dentro desse serviço social. Você pode chamar parceiros aí para ajudar você. E por necessitar de tantos parceiros, pode ser que não seja tão fácil assim trabalhar, porque não é todo mundo que vai fazer as coisas pelos outros aí, simplesmente aí por fazer, né? Pelo altruísmo, né? Então anota no seu caderno aí. Altruísmo. Pam, 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 pam. Não é todo mundo que está disponível para fazer isso, tá certo? Então o que a gente viu através desses três pontos? A gente viu que nem todo empreendimento, necessariamente, para ser de sucesso, ele precisa gerar lucro. Ele pode ser um serviço social e pode ser também um empreendimento social também, que não vai gerar lucro para você, tá? Então a gente vai assinalar aí, ó, e vai colocar falso, né? A gente já percebeu que não, né? Não precisa gerar lucro. Então é falso, né? Se você respondeu nas tarefas falso, você acertou. Agora, se você não acertou durante as tarefas, não tem problema. Agora você já sabe, né? E aí já anota no seu caderno aí o que você precisa saber. Não precisa necessariamente gerar lucro, pessoal. Vamos para a próxima. Olha lá. Estar aberto a novos conhecimentos e domínio das emoções é característica de um empreendedor de sucesso. Olha só, estar aberto a novos conhecimentos e domínio das emoções é característica de um empreendedor de sucesso. Vocês lembram lá das características do empreendedor de sucesso? A gente comentou muito a respeito disso aí na nossa última aula com a Vivi, onde a gente colocou aí, classificamos alguns empreendedores, foi muito legal a nossa aula, porque a gente viu três empreendimentos, todos eles relacionados a alimento. Ainda bem que o Hélder não estava lá, porque senão a barriguinha dele ia roncar. A gente falou do rei do churrasco, a gente falou também do Chiquinho Sorvetes, que abriu aí uma empresa de franchising. Você lembra o que é franchise? Uma franquia, né? Igual o McDonald's. Nós tivemos também a Roberta, né? Que abriu uma empresa chamada Dona Baunilha. E ela conseguiu também abrir uma franquia, já está na sua segunda loja. E ela tinha uma meta aí, né? Para abrir 100 lojas, né? E todos eles, nós percebemos aí que eles estavam abertos a novos conhecimentos. Todos eles aprendiam, buscavam conhecimento, principalmente o Chiquinho, né? Que era o dono da sorveteria. Mas vamos pontuar? Vamos dar uma olhadinha nisso? Olha lá, características de um empreendedor. Primeira característica, carisma, né? Tem que ser uma pessoa carismática, né? Tem que atrair as pessoas. A segunda, motivação. Tem que estar motivado. Ele não pode já ir desanimado começar esse empreendimento. Ele tem que estar acreditando nisso daí, né? Realização. Ele tem que se sentir realizado, né? Tem uma frase que diz assim, né? Trabalhe com o que você gosta e nunca mais você vai precisar trabalhar na sua vida. Não sei se você já ouviu isso. E é verdade. Porque quando você trabalha com o que você gosta, aquele trabalho já não é mais trabalho. Ele é prazer. Continuando aí, olha lá. A independência, né? Não quer dizer que você tem que fazer tudo sozinho, né? A gente tá falando também da independência nas tomadas de decisão, pra chamar outros profissionais também, né? Saber esse momento, tá bom? O que mais que nós temos aí? A autoconfiança. Se confiar em você mesmo. Essa ideia de independência e autoconfiança, ela pode ser fortalecida através de uma outra característica. Que característica que é essa? A cognição, né? E é esse o ponto. O que é a cognição? Cognição é a capacidade de adquirir conhecimento e desenvolver emoções. Então tá aí, gente. Então, a gente já viu que é verdade sim. Estar abertos a novos conhecimentos, né? E domínio das suas emoções é característica de um empreendedor de sucesso sim, né? O cara, ele tem que estar aberto a aprender, a conhecer, a buscar coisas novas, né? Pra preparar produtos novos, serviços novos também. Você vai perceber que não é porque seu empreendimento já tá rodando que você não precisa buscar conhecimento. A gente fez uma entrevista muito legal aí, gente, com uma pessoa da TV Cultura aí, o diretor de jornalismo da Cultura, que falou justamente sobre isso, sobre o empreendedorismo dentro do jornalismo. Muito legal, não perca essa aula por nada. Dia 2 de maio aí, anota aí no seu diário de bordo, não perca essa aula. Muito legal. Entrevista com o Leão Serva, era pra ser uma surpresa, mas já anota aí no seu calendário pra você não perder. Uma entrevista muito legal, com um cara extremamente inteligente e super aberto a ensinar. Então, não perca aí. Então, estar aberto a novos conhecimentos é sim uma característica do empreendedor de sucesso. Por último, nós temos aí a capacidade de gerar soluções e desenvolvimento a partir de decisões internas ou reforços externos, que é o locus de controle. A gente falou bastante sobre o locus de controle, né? Sobre o que é interno, sobre o que é externo. Retome essa aula aí, que ele é muito importante. Então, vamos responder? Estar aberto a novos conhecimentos e domínio das emoções é sim característica do empreendedor de sucesso. Então, vamos colocar aí verdadeiro, né? Muito bom. Vamos para a próxima pergunta? Olha lá. Ser realista e focar no público-alvo podem ser importantes para não fracassar no empreendimento. Será que isso é verdade? Vamos dar uma olhada? Olha lá. Para não fracassar, eu tenho que enxergar a longo prazo, ter controle financeiro, lembra de todas as definições, né? A explicação sobre o que cada coisinha dessa significa e ser realista. Tá aí, ó. O que é ser realista, né? É acreditar que a ideia vai dar certo e é essencial, né? Entretanto, o problema é quando o otimismo extrapola o senso de realidade. Muitas empresas perdem credibilidade com promessas inatingíveis. Por isso, conhecer bem o negócio é fundamental para determinar estágios de evolução da empresa. Então, ser realista, sim, né? É importante para não fracassar. O que mais que a gente tem? Separar a vida pessoal da empresa. A gente está falando aí principalmente da questão das finanças, né? Tá? O que mais que a gente tem? Ó. Aceitar imperfeições. Também é importante, né? Para você ter sucesso no seu empreendimento. Porque quando você aceita as imperfeições, você não fica parado. Você tenta corrigir essas imperfeições aí. Tá certo? E o que mais? Focar no público-alvo. Aí, terminando de responder aí a nossa pergunta a respeito aí da nossa retomada. Então, é necessário focar no público-alvo antes, durante e depois do lançamento de uma empresa. Lembra lá, né? O testemunho do Chiquinho lá do sorvete, né? Ele falando que todo ano ele lança três, quatro produtos novos aí para atender aí os clientes, né? Então, faça adaptações. Sempre com o usuário final como foco e teste diversos públicos. Então, ser realista e focar no público-alvo podem ser importantes para não fracassar no empreendimento. Verdadeiro. Legal essa retomada, né? Então, a gente fez uma retomada sobre algumas atividades, né? Na nossa próxima aula, terá mais retomadas aí, com mais quatro atividades. Vamos retomar com outros vídeos, outras pessoas nos ensinando aí. Tá certo? E falamos também sobre o branding pessoal. Que coisa legal, né? Curti bastante o vídeo. Siga aquele canal também, entre outros canais que foram apresentados para vocês. Sigam o canal do Sebrae. Muito legal também. Todos os vídeos são abertos para direitos autorais. Então, é interessante para trabalhar também. Gente, na telinha aí vai aparecer o nosso QR Code para você avaliar a nossa aula. Não deixe de avaliar, não. Fala o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou, para a gente trabalhar cada vez melhor essa aula para você. Agradeço a toda a produção do CMSP, os nossos intérpretes de livras e a nossa produtora Marcela, que hoje aí me auxiliou. Um grande abraço a todos, um cheiro. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho